Olá mãe, olá pai, oi crianças, oi equipe, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, tá? Para a gente aí curtir mais uma semana, está muito legal a interação, as mães mandando as fotos, os vídeos, tá bom? Infelizmente não vamos voltar a presencial aí na Casa do Cristo, porque o projeto está se encerrando esse mês, né? E já está começando um novo projeto aí para vocês, e esse nosso fica nesse formato mesmo. Vamos mandar vídeo, vocês devolvem aí as fotos e os vídeos com as crianças fazendo a aula, tá bom? Queria agradecer mesmo aí a paciência, a perseverança das mães, dos pais, dos responsáveis, que está esse tempo aí todo aí com a gente, né? Fazendo os vídeos, as fotos, tá? Em especial, parabenizar aí a mãe, a Vandenusa, né? Pelo empenho, ela todo o vídeo mandou para a gente o retorno, foi bem legal, tá Val? Parabéns mesmo para você e para a Júlia, tá bom? A gente aqui no Instituto está orgulhoso de todas as mães e de todos os pais, mas em especial para a Val Denusa, que realmente representou aí todas as mães, e todas as aulas mandou os vídeos para a gente, tá bom? Então vamos lá, crianças, vamos lá, pai, vamos lá, mãe, vamos lá, equipe, para mais um vídeo. Tamo junto, boa semana! Pessoal, então começou, entrelaça os dedos, leva as mãos aqui atrás da cabeça, leva o queixo em direção ao peito, conta até cinco e volta, tá? Depois a gente vai alongar aqui para a lateral, puxou para o lado, conta até cinco, volta e troca o lado. Mais cinco para esse lado e voltou, tá? Depois eu quero que faça assim, faça um pouquinho os pés, vai abrir os braços e fechar, ó. Cruza em cima, depois troca, cruza embaixo, abre bem, tá? Vai fazer esse movimento por cinco vezes. Depois eu quero esse aqui, ó, também, joga a mão lá na frente e lá atrás, cinco vezes também, tá bom? E aí eu quero que vocês façam assim, afastam um pouco as pernas, desceu a mão na lateral, leva a mão lá em cima, conta até cinco e volta. Para o outro lado a mesma coisa, conta até cinco e volta. E, para finalizar, eu quero que vocês levantem o joelho de um lado e abrem o braço do outro, ó. Vai fazer cinco vezes de um lado, depois cinco vezes do outro, ó. Não é o joelho do mesmo lado, é o joelho do lado contrário do braço que abre, tá? Cinco para cada lado. Finalizou, puxa o ar, sobe na ponta do pé, soltou o ar, solta pela boca e relaxou. Prontinho. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa atividade. Então, vamos cumprimentar? Vamos subir, dá, Tim? Ei! Oi! Muito bem, essa semana nós vamos trabalhar o equilíbrio, tá? Então, mantém um pé na frente do outro. Isso! Eleva os braços, deixa bem retinho. E agora, a gente vai aprender as partes do corpo se equilibrando, tá? Então, vamos lá. Ashi! Levanta a perna e fique equilibrado. Ashi é perna. Desceu. Vamos lá. Atama! Encosta na cabeça. Atama é cabeça. Me! Me! Olhos. Olhos. Mimi! Orelha. Haná. Nariz. Cuxi. Boca. Agu. Queixo. Kubi. Pescoço. Te. Mãos. E agora? Karate-gi. Karate-gi não é uma parte do corpo, mas faz parte do Karate. É o... Kimono. Obi. O que é o bi? Faixa. Tá? Então, vamos trocar o pé? Agora, põe o pé esquerdo na frente. Atama. Cabeça. Me. Olhos. Mimi. Orelha. Haná. Nariz. Cuxi. Boca. Agô. Queixo. Kubi. Pescoço. Te. Mãos. Karate-gi. Kimono. Obi. Faixa. E... Ashi. Perna. Levanta um pouco a perna. Desceu. E amê. E amê. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa atividade da semana. Não deixem de fazer os vídeos, mandar pra gente, pra gente sempre acompanhar vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas. Vamos lá?! Subiließ. Hei. Movimenta. Separa Hoje a gente vai dar continuidade aos movimentos do Tai Chi A gente fez até o sétimo movimento na última aula E hoje a gente vai até o décimo movimento Que seria onde a gente dá o Ki-ai Tá bom? Vou fazer aqui uma vez pra todo mundo ver Lembrando que a gente sempre inicia com o nosso lado esquerdo Vamos lá Agora vamos continuar A gente fez até aqui na última aula Vamos avançar Soco alto Soco médio Soco baixo Mais uma vez pessoal A gente sempre inicia com a esquerda Vamos fazer todo mundo junto agora? Vamos lá Iti Ni San Yong Go Joko Nana Pat Kyu Jun Tinga Jum flawless A última vez pessoal Yes I-chi Ni sits Tami Potem Tami Tami Yon Tami 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 Eocy Tami 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 Pessoal, esses são os 10 primeiros movimentos do Tai Chi, tá bom? Continuem treinando, vão se esforçando e vão fazendo em casa. Vamos encerrar por hoje? Subi-da-xi, ei! Vamos, pessoal! Tchau, tchau! Até o próximo treino! Oi, gente! Nessa semana, vamos aprender a lidar um pouquinho com nossos sentimentos e falar sobre eles. Pra isso, eu trouxe um amiguinho aqui pra ilustrar, tá? Aqui eu tenho a carinha feliz e aqui eu tenho a carinha triste ou brava. E é isso que eu gostaria de saber de vocês. O que que deixa vocês tristes ou bravos? E o que deixa vocês felizes, tá bom? Quem não conseguir expressar através das palavras, pode expressar através do desenho. Tá bom? Até a próxima! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma